Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, olha só. E fui iniciar o servidor aqui, galera. Nasci no mapa, do lado da cruz de óleo, né, tropa? Já vou aproveitar pra pegar um óleozinho, né, bem? Pegar um combustível, Platinovas. Platin... Ó o gãezinho, Platin... Bom, galera, é... Sempre que eu nasço aqui perto, tropa, eu já aproveito pra pegar o combustível. E o problema, tropa, é que como eu falei pra vocês, não vou mais gastar nem um centavo no leste, tropa. Nem um centavo mesmo, literalmente, né? Então, tropa, o que acontece, bem? O cofre, galera, do jogo aqui, é meio impossível você jogar o jogo sem ter essa porcaria desse cofre, né, tropa? Porque se os outros usam, você tem que usar também, tropa? Porque se você não usar, você fica, literalmente, com uma desvantagem gigantesca, né, tropa? Sem falar dessa porcaria desses talentos, que foi o que me desmotivou a jogar esse jogo, né, tropa? Simplesmente tirou a minha vontade de jogar leste, que foi essas porcaria desses talentos aí, tropa? Porque não tem como você jogar. Pode upar seus talentos do jeito que for, tropa. Pra defesa, do jeito que for, não adianta. A pessoa que tiver muito dinheiro ali, galera, que quiser gastar dinheiro a todo nesse jogo, Você fica como, literalmente, fosse um hacker, né, tropa? Porque se você troca PVP, o cara não tem como, galera. É uma coisa horrível mesmo, né? Ó, acabou de chegar o outro Platinum também. Pegar o combustível e vazar aqui, né, tropa? Vamos acelerar, bem. Meu Deus do céu. Saber que eu tenho uma vida essa ainda, né, tropa? O problema é que se o cara tiver aqueles talentos porcaria de... De cutela, tropa? Se trocar PVP no bastão aí, na arma branca, você se lasca, né? O cara dá uma bastãozada só e já era, bem. Meu Deus, vem ele, ó. Filha da mãe, tá armado ainda, tropa. Lascou. Ai, ó, lascou. Já avançar meu... Platinum, respeito. Tomou 38. Opa, 39. Ei, Rosco, tomou 79. Morreu com a bosta. Platinum, você vai morrer, morreu com a bosta. Platinum, respeito, Alpha, bem. Muito obrigado, Platinum. Tamo junto. Olha, rapaz. Trouxe o lootzinho pro Alpha. Platinum. Que é isso, bem. Ó, tô atirando até no... Dando facão, tá até no vento agora, tropa. Esse não é tramontina, galera, porque não é facão, né? Esse é cutelo. Cutelo é chiquilinho, né, tal? O treinado tá chiquilinho, né, que esse cutelo é esquisito, né? Mas, enfim. Você vai ir fazer a base já farmando. Quando você chegar pra fazer a base, você já tem que chegar com o loot de fazer a base, o loot de fazer forja e o loot de colocar pra queimar nas forjas, né, tropa. Então, você tem que farmar pedra, ferro, madeira. Sufuro nem tanto, né, tropa? É bom formar no comecinho também. Aqui, como é um servidor Fúria... Eu não sei nem que eu vou jogar nesse servidor aqui, galera. Porque eu tô procurando um servidor bom pra jogar, tropa. Que não precisa gastar dinheiro, né? Porque como eu sei pra você, eu não vou gastar. Não vou... Nem cofre, galera. Eu não vou liberar. Para de pensar besteira, viu, Platinum? Nossa, que é o cofre aqui do jogo. Vem aquele cofrinho do jogo aqui, viu, Platinum? Platinum... Você tem a mente muito estranha, viu, Platinum? Acho que eu sei que você tem a mente estranha. Meu Deus, só tem um cara ali fora, tropa. Coloca o gabinete pra construir rápido. Não vai dar tempo de fazer a missão, tropa. Não vou nem tampar aqui em cima. Aí tá ali, ó. Tá aqui embaixo. Vou tampar o teto aqui, mas vou deixar o teto sem colocar, tropa. Se eu colocar o gabinete pra lá de fora, aí eu consigo sair ainda, né? Porque se não ele colocar o gabinete pra lá de fora, ele consegue me trancar. Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar o gabinete. Ah, consegui. Boa. Não colocou ainda, não. Ó, se eu já tampar logo aqui, rapidinho. Eu já upar tudo logo isso daqui. Pronto, tá vendo, tropa? Por isso que eu falo pra você, ó. Chega pra fazer a base, já chego com o loot de upar a base também, tropa. O Jarvan, no caso, né, galera? A base... Não tem como que a base demora, né? A não ser que você tenha um bullet print. Pra quem não sabe, tropa, eu criei... Eu criei... Meu Deus, eu criei... Platinho, tá rolando a língua, Platinho Nova, isso aqui. Pra quem não sabe, galera, eu criei essa conta nova aqui, tá? Essa conta nova aqui, eu tinha um cupom, tropa. E aí eu peguei e gastei esses cupons nessa conta aqui, tá? Pra poder comprar... Na verdade, eu não comprei talento nada, tá, tropa? Eu comprei só essa skin. E o gatinho também, né, galera? O gatinho, no caso, eu comprei nessa conta. E aí foi depois que eu saí do Leste, tá, tropa? Eu simplesmente saí aquela vez. Fiquei uma semana, acho que... 14 dias, né, tropa? Duas semanas. Fiquei 14 dias sem jogar Leste, jogando só o pré-requivo. E agora eu voltei, tropa. Eu vou upar essa conta aqui com talento, tropa. Só que só jogando nos servidores, tá? Vou subir level 15, todo o servidor que eu entrar. Pra quando o servidor acabar, eu ganhar aquelas moedas, né, tropa? E conseguir comprar a caixa de talento e o pão na conta, assim, aos poucos, tá bom? Bom, Platinho, pelo jeito, eu fiz só um jarvanzinho ali, galera. Já até saiu aqui no jarvan. Deve ter pensado assim. Meu Deus, é o Alpha. Bom, vamos começar a farmar a rua agora aqui, galera. Tem que ser meio rápido aí, tropa. Pra gente poder avançar a bancada e estudar a bunda óleo, né, galera? Você tem o clima, então é bem complicadinho. Galera, tá que compra aquele negócio de minério lá, super minério. Tá comprando por quanto é a hora aí, tropa. Mas a gente tá que gasta dinheiro no Leste, né, tropa? Fazer o quê? É a vida. Mas enfim, pessoal, acho que... É, eu falei até pra mim mesmo, galera. Eu queria parar um pouco de ficar falando mal da empresa, né, do Leste. Por quê, galera? Porque já é um lixo, já é uma porcaria. Você não precisa ficar lembrando que é uma porcaria, né, tropa? Porque o jogo já é um lixo em si, a empresa, na verdade, né, é um lixo em si. Então eu não preciso ficar lembrando que essa bosta é uma bosta, né? Eu não preciso ficar falando, né, tropa? Não tem necessidade. Eu acho que ele tem vergonha na cara, tropa. Vergonha eu não sei se tem, né? Mas ele sabe, né, tropa? Ele tem consciência e sabe que eles são uma empresa irresponsável, né, tropa? Eu literalmente incapaz, né, de fazer qualquer coisa aí que preste, pelo menos, né? Então eu decidi pra mim mesmo, tropa, eu não vou mais ficar falando do jogo. Eu vou simplesmente jogar outro jogo. E enfim, assim vai. Enquanto não sai aí o Project Evo ou outro jogo aí na... Lançar oficialmente, né, tropa? Eu vou continuar postando vídeo pra vocês de Leste normalmente. Mas só por causa de você mesmo, galera. Porque por mim mesmo eu simplesmente não quero mais jogar, né? Eu não consigo mais animar a jogar esse jogo aqui. E depois que vem esse negócio de talento aí, tropa, sei lá, acabou o jogo, tropa. Sei lá. Simplesmente acabou. Mas enfim, Project 9, eu já aprendi a bomba. Olha, avançando a bancada aqui já também. Eu loguei na outra conta, galera, na conta do iPhone que eu tinha criado novo depois que eu tinha perdido. Tome, Platina! Platina desgraçada, toma. Tomou 39. Aí eu sou bosta, desgraçado. Tome. Vem aqui, Platina. Vai sentir o poder de atramontismo do Alpha. Vem, Platina. Tome. Vem aqui, seu desgraçado. Você vai... Você vai morrer. Tome, morreu a bosta. Platina, respeito a Alpha, bem. Toma, morre também, seu bosta. Uma bazinha aqui do lado, tropa. Eu vou... Vou dar uma olhadinha nela, ver se me engastar a bomba, né, tropa. Engastar a luta. Ah, Platina. Não tem cadeado na porta, ó. Boa, Platina. Boa. Ixi, colou até espinha aqui. Caramba, não tem bomba, tropa. Vou lá na base buscar bomba e vou raidar essa base aqui. Vamos ver, eu vou perturbar eles um pouquinho, cara. Se você ficar enchendo o saco falando merda, aí eu venho raidar eles. Senão eu deixo quieto. Vai, Platina! Ô, louco! Olha o bastão do Platina. É o bastão dos deuses. Só pode, que não tem loja, tropa. Isso aí é talento, galera. É talento de arma branca, você upa. Gasta muito talento para o seu upar, galera. Mas o seu upar fica muito apelão. Só que você ainda não dá nada, não, tropa. Isso é o bastão, essas coisas. A arma branca, você usa no começo do servidor, né? Mas aqueles talentos lá de PVP, tropa. Aquilo lá, ficou uma coisa horrível. Ah, eu falando mal do jogo de novo. Meu Deus do céu, Platina, tomou. Você tem que 56 até perder as contas. Platina, respeitou a alfa, bem. Platina, tomou 36. Oxe, não morreu não, é? Nossa senhora, tomou só uma, coitado. Então, morreu uma boa, tá? Platina, respeitou a alfa, bem. Ficar perturbando mais um pouquinho, galera. Eu vou tentar dar um goig dip neles aqui. Faz tempo já que eu não dou um goig dip em alguém, né, galera? Mas que engraçada pra ele. Ai, me matou. Bom, galera, eu voltei aqui na base. Com um bom, né, tropa? Eu já vou explicar pra vocês, né? Mas, ah, você falou que ia vir só se os caras ficassem te falando alguma coisa aí. E eles falaram, galera. Já, já, eu vou mostrar pra vocês. Ih, caramba. Ah, faltou escada, tropa. Não dá pra subir. Bom, vou pela porta mesmo aqui. Ó, tá online, boa. Já tem que gastar bomba, eu não precisava, né? Ah, bã! Ah, bã! Colocaram o cadeado, o patino desgraçado. Vai, vai, caramba. Ah, a bomba não foi, tropa. Acelera, vou colocar a bomba aqui. Quebra, viu? Corte no tempo. Foi só um, hein? Eu acho que bugou tudo. É, foi só um. Eu falei que bugou? Colocar mais duas. Só bem que vai faltar a bomba agora. Já ia raidar essa base aqui, galera. No começo, eu ganhei. Era só um garbanzinho. Ai, patino, boa! Ai, desgramado. Ah, meu cara tava aqui fora, galera. Como é que ele fechou a porta? Sacanagem isso aí, galera. O jogo bugou. Não tem lógica. O cara, o Platin tava pra fora. Ele deu o tempo de ele entrar. Fechar a porta. E eu não consegui entrar. Como assim? O Platin saiu pra fora e entrou de novo, galera. Ficou bugado, tropa. Ficou bugado isso aí, tropa. Certeza. Pulo a porta também, né, Platin? Não tem problema. Ah, vamos! Não dá nem pra quebrar as camas deles, tropa. Quebrar as camas deles aqui já era. Era uma vez Platin, ó. Será que o Gabinete tá ali no meio, galera? Capaz que tá, né? Eu acho que o Gabinete não tá ali não, tropa. Porque ele tá upando tudo pra ferro onde tá as forras, ó. E onde tá o Gabinete, ele não tá upando. Então o Gabinete eu acho que não tá aqui no meio. Dá pra colocar a fogueirinha pro lado de fora também, né, tropa? Mas acho que o Gabinete não tá ali no meio não, galera. Embaixo. Ele pode tá no meio, mas não embaixo. Opa, ele tá também, não sei. Agora acabou as bons também, né, galera? Não dá pra ter raidado o Gabinete, ó. Oh! Platin querendo colocar a bomba pra me matar, tropa. Ei, Platin, você tem que nascer de novo pra pegar o alfa dessas pegadinhas aí, bem. Tome pegadinha, tropa. Tá na hora de fazer umas bases trevas de novo, hein, que vocês já estão no lobo, coitado. Alando! Olha ele aqui, ó. Ei, Platin! Tome vaca unsada. É, bastão unsada. Toma paulada, bem. Tome paulada. Mais 17. Olha só, tropa. Uma paulada que ele me dá aqui, olha o dano que dá, ó. Platin engraçado. Esse talento nojento aí. Vai platinar, agora eu vou morrer. Nossa senhora, lascou. Acelera, acelera. Cadê eles? Cadê eles? Não dá tempo de correr. Ih, o outro tem cutela ainda. Olha lá, tropa. Isso aqui que eu falei pra vocês, olha lá, tá vendo? Já chamou o alfa de hack de novo. E já sabe, né, tropa? Chamou o alfa de hack de novo, falou merda. Vai levar de novo. Agora eu vou ficar a minha... O servidor inteiro só perturbando esses caras. Eu posso até não raidar. Eu não tô afim de gastar bomba à toa com eles, tropa. Quer dizer, eu tô afim de gastar muita bomba por eles, galera. No caso, raidar a parede. Enfim, raidar o gabinete, esse tipo de coisa, pegar a base. Eu quero só ficar perturbando eles, galera. Raidar qualquer tipo de parede aqui. Qualquer parede que raidar tá bom. É só pra perturbar mesmo, pra eles aprenderem. Porque esses platina, tropa. Esses platina, às vezes, o cara até joga há muito tempo. Só que, como tem muito hack no jogo... Aí eles veem o alfa no servidor e falam... É o hack, é o hack. O alfa sempre é chamado de hack no servidor. Meu Deus, eu tenho que raidar a porta. Então, o alfa sempre é chamado de hack no servidor, tropa. Porque os platina não entendem bem. Que não é hack, platina. É só o alfa te fazendo uma visitinha. Aí, platina! Tome! Tirei esse peito, alfa, bem. Agora que ele fala, meu. É hack, é hack. Dá só um tiro e mata. Essa crossbow aqui, tropa. É outra coisa que tá muito apelando. Isso aí você tem que diminuir o dano, tropa. Não tem... Não faz sentido. Se o cara tiver de R.I.4, galera. Com a roupa full steel, o cara morre. Sei lá, se o cara tiver três negocinhos nesse aqui, ó. O cara morre, hein. Três crossbow esse aqui, o talento full. Não tem... Não adianta usar a roupa de steel, não, platina. É igual as doze também, né, galera? Porque as doze também tinha que diminuir um pouco o dano. Ei, caramba. Os loot... O gabinete vai estar lá embaixo mesmo, tropa. Lá naquele... Naquele roof. Vou pegar esse loot velho deles aqui. Vou levar embora. Acho que eu vou até jogar fora. Ah, o sucurro eu vou levar. Capacete de ferro também. Olha, tome. Poxa, mas agora eu acertei no peito e deu na cabeça, tropa. Não entendi. Let's Day, Bugs of Hackers. Platin. Olha o hackzinho, bem. Galera, mas eu vou voltar o vídeo aqui de novo depois pra ver. Mas eu acho que eu dei no peito dele e deu o dano como se fosse na padeia, tropa. Quer dizer, na cabeça, né? Que deu 110, tropa. Então, galera, eu levei o loot lá pra base. Peguei o que tinha pra triturar lá na barra. Vou triturar tudo aqui rapidinho. Ver quanto que pesca vai dar. Eu acredito que deu uns 500 e pouco aí. Por causa que é servidor full, né, tropa? Então, é 3x. É 5x, né? E olha só, galera. Eu tenho que pegar tudo. Eu dei o 572, tropa. Quase 600. É muita coisa. Já dá pra aprender bastante, né? Então, eu acabei encontrando essa outra base aqui também, galera. Um jarvãozinho. Já vou aproveitar e raidar também. Eu vi 3 baúzinhos ali dentro. Mas tem que raidar, né, tropa? Abamu! Tá meio perto do meu jarvão, galera. Não vou deixar esses caras crescer aqui, não. Senão, depois eu vou fazer sala de cartão. Abamu! Vou fazer sala de cartão, galera. E esses caras ficam marcando, né? Cadê o Gabriel? Isso aqui. Boa. Abamu! Vai, gabinete! Ai, meu Deus. É bug um atrás do outro, só. Como é que pode desse jeito, meu Deus do céu? Tem que ter muita paciência pra jogar esse jogo. Nossa senhora, aqui. Cadê o loot, meu pai? E pior que eu achei que tinha peça aqui, galera. Porque eu vi o cara farmando o Hulton desse jarvão aqui. Eu jurava que tinha bastante peça, hein? Não tem nada, não. Ah, eu vou ir pra logo. Eu vou embora. Ah, sei lá. Ih, quebrou o Gabriel. Vai ficar assim agora também. Não vou nem ir pra gabinete. Vou voltar lá de novo, galera. Deixa o loot queimando na base. Vou voltar lá de novo naqueles caras. Eu vou percibar eles mais um pouquinho, velho. Vem dar uma olhadinha nessa base aqui, troca. Vem os caras comentando na rodada de guerra. Que é base de hack, né? Eu vim dar uma olhadinha. Ah, tá de ferro já, tropa. A parte de cá não tá, ó. Mas a parte de lá tá de ferro já. A parte de cima, deixa eu ver. O que é que eu não olhei? Ah, tá de ferro também. Não adianta mais, não. É base de hack. Se for de hack, não é um raid depois, tropa. Porque hack aí fica marcado no servidor, galera. Bom, tropa. Consegui fazer mais de 19 C4. Meu Deus. Tinha nove bombas olhando a base. Voltei aqui correndo, tropa. Mais uma. Já uparam a fundação, ó. Boa. Se eles não tivessem upado aquela fundação, daí sim, galera. Eu ia raidar aquele gabinete deles. Só de raiva. Vambora. Continuar perturbando. Raidar qualquer parede, tropa. Qualquer coisa que eu não raidar, bem. Ah, bamba. Cadê, cadê? Boa. Raidar agora aqui. Ah, bamba. Turou? Turou, boa. Aqui acho que é a minha parede. É a minha parede. É a minha parede. É a minha parede debaixo. Mas pula um teto. Foi louco. Não quebrou ainda. Ah, fiz as contas erradas. Não, mas tá errado. Não, tropa. Coloquei dez bomba óleo. Vou botar mais duas só. Poxa, não quebrou ainda. Isso aqui é o dano só na parede de madeira? Ah, bamba. O que é isso, galera? A outra parede não quebrou, ó. Mas tá muito bugado esse trem, tropa. Não tem lógica, não. Agora quebra, essa porcaria. O Gabriel tá bem aqui, galera. Ó, junto com as forjas. Ou o Gabriel tá ali junto com as forjas ou tá... Aqui não tá, não. Tá vendo, tropa? O Gabriel não tá aqui atrás. Então tá ali junto com as forjas mesmo. Se tava aqui, eles mudaram de lugar, né? Certo. Dá pra raidar, hein, galera? Só que é sem bomba. Olha, eu não tô afim de raidar essa parede, não. Eu quero só perturbar mesmo. Depois que a parede é fazer mais bomba, vou voltar aqui no outro. Vai ter que liberar, liberar, liberar. Eu vou com a bosta. Tinha respeitada, velho. Fazer mais bomba, fazer mais umas 30, 40 bomba. Pode ficar aqui perturba neles ainda, tropa. Até zupar a base inteiramente pra fé, eu vou ficar aqui perturba. Só pra largar de ser besta. Tem que aprender, velho. Não é tudo que é hack, velho. É elástico, velho. Não é hack, é elástico. Ah, mano. É porque essa conta aqui, galera, ela é uma conta nova, né? É uma conta nova de alguém que sabe jogar, né, tropa? Então, é, obviamente, a galera vai pensar que é hack, né? É uma conta em 20... Eu tenho liberação morrer com a bosta. Nossa, eu sou chuve de cabo, coitado platina. É uma conta... Essa conta aqui, tropa, se eu não me engano, ela tem, eu acho que 20 ou 26... 26 horas no máximo. Tem menos de 30 horas, tropa. Então, platina vê o Alpha jogando nessa conta, tropa, na hora é hack, bem. É o hack, platin. Ah, hackzinho. Bom, galera, eu vou mudar o nome dessa conta, tá? Ela tá com o nome chinês bem parecido com o nome da outra. Eu vou mudar, como eu já tenho o cartão de mudança de nome, então eu vou mudar. Tem que liberar uma nova bosta. Então, eu vou mudar o nome dessa conta aqui, galera. Eu vou colocar o nome de Alpha mesmo, pra quando o Alpha entrar no servidor, os platina saber que é o Alpha, né, bem? E aí, platina, sempre quando o Alpha entrar no servidor, bem, você vai saber que o Alpha tá lá. E você vai saber que você tá em perigo, bem. Que a sua base tá pra cair, platinovski. E aí, a gente pode jogar junto também. Posso doar loot ou platina. Enfim, tropa, hein? Que engraçado, como é que eu não vi? Que engraçado, qual é que eu não vi?